Eu acabei de assistir o primeiro episódio da série de Fallout e eu tô apaixonado. Então nesse vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo pra gente conversar o que eu acho que a gente tem que levar em consideração quando vai trazer um jogo pras telas. Cinema, série, o que for. Como eu acho que dá mais certo o que me agrada quando a gente pensa nesse tipo de produção. Fica tranquilo, não vou dar spoiler nem mesmo deste primeiro episódio. Eu não tenho muito spoiler pra dar, mas caso você não tenha assistido o primeiro episódio, eu recomendo sim que você vai lá assistir agora, porque ele está fenomenal. Eu não sei pra onde a série vai, tá? O que eu vi de review é que a galera gostou. Mas eu não sei pra onde ela vai. Mas a gente, por enquanto, mano, isso aqui tá sensacional. Esse primeiro episódio foi, ó, uma obra-prima. Parece que por aqui pra mim tava bom. Então eu quero mais, porque foi muito bom, porra. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Vamos falar sobre vários assuntos hoje, porque eu sempre vejo uma dificuldade muito grande de se trazer videogames pras telas, né? E eu já vou dizer o que eu acho que é a maior dificuldade pra você trazer o videogame pra tela. É a fidelidade, né? O videogame, ele é divertido porque muitas vezes ele coloca a gente imerso em um personagem e a gente pega muito carinho por aquilo ali. E aí, quando você vai pra televisão, é um estilo de arte completamente diferente, né? A gente tem que ficar imerso, mas não porque a gente tá jogando, não porque a gente tem um desafio, mas porque a gente tem que criar simpatia pelo personagem e a gente tem que criar uma simpatia pelo mundo. As empresas e os diretores e as direções desses programas, eles sempre se perdem muito. Por quê? Eles esquecem que eles têm que agradar o fã e muitas vezes eles optam por fazer algo completamente novo pra atrair um novo público e não agradar o fã. Por outro lado também, se ele agrada só o fã, ele tende a alcançar menos pessoas e a produção não se sustenta. E eu acho que esse é um dos pontos positivíssimos de Fallout, apesar de achar que o Fallout é uma temática mais fácil de trabalhar. Como assim? Vamos lá. Se você é fã do Homem-Aranha, por exemplo, Você leu a sua vida inteira quadrinho do Homem-Aranha, você viu desenho do Homem-Aranha, você viu filmes do Homem-Aranha, você jogou jogos do Homem-Aranha. Então a nossa experiência pessoal é criar uma imagem que a gente gosta daquele herói. E muitas vezes o fã desse produto, ele cria imagens erradas. São imagens que o próprio autor não quis passar. Então o cara fantasia tanto com determinada visão dele de mundo do Homem-Aranha, que ele esquece que tem uma vertente que o autor quis passar, e aí ele começa a nunca mais se encontrar em nenhum produto dentro daquele personagem que ele tanto gosta. A gente vê isso o tempo inteiro. O cara é tão fã, tão fã, que nada mais agrada a ele. Porque ele colocou uma visão daquilo ali e ele não consegue mudar, ele não consegue adaptar aquela visão. Ele fica tentando justificar aquela visão e aí vira essa disputa que a gente vê no Twitter. Tem também o pessoal que gosta de falar mal das coisas porque gera engajamento. A pessoa não gosta de nada, ela gosta de engajamento e falar mal das coisas gera engajamento. Mas não é nesse o caso que a gente tá focando. A gente tá realmente focando na dificuldade de agradar os fãs. Eu acho que Fallout tem uma vantagem muito grande e uma facilidade muito grande de não precisar se preocupar tanto com o fã. Porque a gente não tem muito o que estragar nessa série. Porque Fallout é um universo. Eu joguei muitas vezes os Fallout. E sempre que eu jogo Fallout, eu crio uma história nova diferente. Então quando eu vi essa série, tudo que eu queria era ver uma boa história sendo contada no universo de Fallout. Eu não tenho expectativa em cima de personagens ou coisas do tipo. É óbvio, eles têm que me convencer, eu tenho que entender as motivações deles e eu quero ver coisas que me remetam ao jogo. Então, mano, sem spoilers, só pra vocês entenderem. O primeiro episódio, ele começa mostrando do início da explosão. Porque afinal de contas, a guerra nunca muda. War never changed. Então ele mostra ali e ele faz um monte de referência a coisas que a gente vê nos jogos de Fallout. E aí ele passa desse momento e a gente vê depois, 200 anos depois, a protagonista é a Lucy, né? Lucy, acho que é esse o nome dela, Lucy. E a gente vê outros pontos de vista daquele universo. Eu não vou falar nada muito além disso, porque senão eu vou estragar. Talvez eu dou algum spoiler pra vocês, tá? Mas, cara, só isso já me convenceu pra caramba. Aí, em questão de história, né? O que mais tinha que me convencer? Além das referências, além das coisas que eu já conheço. O visual da série. E, mano, mais uma coisa que esse primeiro episódio foi espetacular, assim. Ele é 10 barra 10. Visualmente, você vê o real life do Fallout que a gente tem nos videogames. Então isso já me satisfaz demais. De novo, a minha expectativa, né? A minha visão de jogo, a princípio, ela, pô, ela não tá sendo muito modificada. Porque o que eu vejo de ambiente agressivo, de aparência estética, de universo tá sendo trazido ali. E a história começou muito interessante. Outra coisa que eles pegam, e aí eu acho que é o segredo pra você pegar o gamer, é pegar alguma coisa que é bem do game e colocar ali. E sabe o que é bem do game? A série apresenta uma main questline, mano. Desde o primeiro episódio, você vai saber qual que é a motivação principal dos personagens. Tudo que acontecer ao redor disso vai ter um objetivo final. E Fallout fazia isso muito bem, né? Então se você pensar, pô, no Fallout 3, no Fallout New Vegas, eu não lembro muito bem do Fallout 4. Fallout 4 é um jogo que eu não gostei muito. Mas você tem aquilo, eles falam, mano, é aquele alvo que eu tenho pra caçar durante esse jogo. E beleza, você se perde, você explora, você vive outras histórias épicas naquele mundo. Mas a gente tem um ponto de partida e um objetivo final que nos faz atravessar aquele mundo caótico e lutar pela sobrevivência. Eu acho que a série fez isso tão bem. Ela apresentou uma main questline. Você percebeu isso? Então eu acho que não é muito difícil você agradar o fã nesse sentido, né? É óbvio, como eu falei, vai ter o fã que ele vai fantasiar algumas coisas que não tem como você manter se você quiser ampliar seu público. Mas você consegue alimentar esse fã com essas pequenas coisinhas que faz ele se apegar àquilo que ele tanto gosta. Então são as referências do jogo, é trilha sonora, é ambientação. E, mano, pegar esse elemento do vídeo. Tem uma main questline, sabe? A hora que a main questline é apresentada, eu consigo imaginar o... E a main questline aparecendo no cantinho. Então, mano, toda essa parte é muito legal, né? Aonde que a série pode desandar nesse sentido? Eu acho que a série pode desandar. Eu acabei de assistir um episódio que talvez você já tenha terminado, né? Então toma cuidado, não vai dar spoiler nos comentários, né? Se você der spoiler também, azar o seu, porque só vai ser bloqueado. Não muda nada. E ninguém vai ver seu comentário. Mas o que vai acontecer agora na série que eu acho que pode desandar é os personagens serem desinteressantes. Porque o universo foi muito bem apresentado, os elementos desse universo foram muito bem apresentados e, como eu falei, a gente agora vai seguir a história de personagens dentro desse universo. Enquanto a série ficar me alimentando, me dando esses fanservicezinhos de detalhes, mas, ao mesmo tempo, me apresentar uma boa história dos personagens principais, mano, não vejo muito como dar errado, né? Por exemplo, sabe outro caso também que funciona super? É o Cyberpunk Edge Runners, né? A gente conversou disso esses dias aqui, que o Cyberpunk teve um pico por causa do desenho, né? Da série. E o Edge Runners nada mais é do que, de novo, o Cyberpunk, se você jogar Cyberpunk agora, você vai ter uma nova jornada, né? Várias decisões e tudo mais. Então a gente não tá tão apegado a personagens, né? Lá no Edge Runners, o que a gente vê é uma história sendo contada dentro do universo Cyberpunk. Então, mano, é uma história dentro do Fallout, é uma história dentro do Cyberpunk. E eu acho que quando a gente tá falando sobre universos, é muito mais tranquilo de agradar tanto fã quanto novos espectadores da série, porque é só você apresentar aquele mundo do jeito que os videogames já fazem muito bem e você trabalhar uma boa história dentro daquele universo. Eu acho que o maior desafio, realmente, é quando a gente vai fazer uma série tipo The Last of Us, sabe? Ou Halo, que é quando você tem que pegar um personagem, que a gente entra de novo naquilo de que as pessoas construíram justificativas dentro da sua mente, né? Mano, há quantos anos a gente não discute se o Joel é ou não vilão, por exemplo, né? Sem falar muito, talvez você não tenha assistido, não quer spoiler, mas isso vem dos videogames, essa discussão, né? E quando ela é trazida pra série, essa discussão reacende tudo, muito por causa da visão do fã, né? Mais da visão do fã do que realmente do ponto de vista de quem produziu, de quem escreveu, né? Então, a gente gera essas coisas, eu acho que isso é uma das coisas mais saudáveis e mais divertidas do entretenimento hoje em dia, quando, obviamente, é mantida a educação, né? É mantido padrões. Mas eu acho que a gente sempre pode conversar e ter esses debates interessantes sobre as coisas. Mas é realmente mais difícil você trabalhar com personagens icônicos, né? Por isso que eu citei o Halo, porque tem o Master Chief, e o Master Chief tem uma postura nos videogames, né? Um jeitão, né? Que, mano, como é que você vai trazer aquilo pra uma série, tá ligado? Tipo, precisa tirar o capacete do cara, porque, mano, a gente se apega por humanos, né? Não tem como você manter o cara com o capacete o tempo inteiro, mas aí, vai tirar o capacete do Master Chief? Enfim, é estranho, né? Então, a gente tem que trabalhar essas coisas. E é normal que, normalmente, o fã, por desenhar essa imagem na cabeça, muitas vezes ele se desagrade. E eu acho que o maior problema que o fã tem é quando a visão dele sobre aquele personagem, ela é desafiada, né? De novo, às vezes as pessoas interpretam as coisas erradas, às vezes elas interpretam certo e as coisas mudam. Enfim, o ponto é que eu acho que é muito mais difícil quando a gente fala de personagens. Mas de universo, cara, eu não sei pra onde essa série vai, tá? Não sei se até o final ela perde a mão, se ela fica ruim. Eu sei que, mano, eu assisti esse primeiro episódio, e se eles mantiverem isso aqui que eu acabei de assistir, não tem erro, pô. Não tem erro. O negócio foi muito legal mesmo. Tô apaixonado. E aí, vou aproveitar esse vídeo pra falar pra você, se você chegou até aqui e você gosta do meu conteúdo, tá? E aí, você vai comentar aí. Qual o seu Fallout favorito? Porque eu estou pensando em produzir conteúdo de Fallout, tá? Eu acho que live e vídeo, pelo menos aí, uma semaninha. A gente tem esse mês aí, o que eu quero mais jogar esse mês, eu acho que é o Stellar Blade. Então, até lá, eu acho que dá pra gente brincar um pouquinho no Fallout. O Fallout 76, vi um vídeo hoje, parece que o jogo voltou a ficar bom, tá? Ou a gente vai entupir o Fallout 4 ou o Fallout 3 de mods e jogar ele em live e trazer uns conteúdinhos pra aqui. Manda nos comentários o que você acha, que eu vou saber que você chegou até aqui no vídeo. E muito obrigado mais uma vez. Me comentei também o que vocês acharam da série. Eu adorei, mano. Tô empolgadão. Quero ver mais. Eu acho que hoje eu vou tentar assistir pelo menos uns três episódios e até o final de semana aí acabar. Eu quero acabar. E se o feedback desse vídeo for bom, eu trago mais vídeos pra gente comentar um pouquinho mais sobre a série, tá bom? Primeiro episódio. Até bom registrar isso aqui. Estou amando. Vamos ver se até o final eu continuo amando. E aí, o que vocês acham do que a gente falou? Um beijo. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E aí, o que vocês acharam?